Oi, pessoal! Tô aqui no meu quarto escondidinha, são sete horas da manhã. E eu vou tentar propor um desafio pra Luluca. Vamos ver se ela vai aceitar o nosso desafio de hoje. Eu espero que sim. Faz muito tempo que a gente não grava esse vídeo no canal. E, bem, gente, eu tentei aqui fazer um desenho. Eu já vou contar pra vocês o que é. Vamos lá. Bom dia, Lu! Olá! Tá gravando por quê? Suspeito! Luluca, temos aqueles vídeos estilo desafio pra você hoje. Ai, meu Deus do céu, mami! Tá muito atrasada? Pra escola? Não muito, tô aqui arrumando meu cabelo, acho que eu tô... deixa eu ver. São sete, em ponto. É, mami, você ainda tem mais cinco minutos. Ah, então tá bom, então podemos começar? Na verdade, eu já tinha vindo aqui e visto a roupa que você tava. Então, Luca... Ai, que medo, meu Deus! Que tal a gente, por um dia inteiro, tudo que eu desenhar, você vai fazer? Gostei da ideia, mami, mas é difícil? Ah, umas tromadinhas também, de vez em quando, pode acontecer. É o quê? Tá bom, mas você já fez algum desenho, mami, ou nada ainda? Já? Fica aí, ô Luca, não sai daí. Eu ia pra lá. Eu vou trazer o desenho pra você, tá bom? Ai, meu Deus. Tá bom, mami. Gente, como eu sou uma maravilhosa desenhista, eu reproduzi até a roupa que ela tá meio errado o lado, né? Ó, gente, que perfeição. Hora de revelar para a Luca o nosso desenho. De olhos fechados. Ó, tem que prestar atenção nos detalhes, tá bom? Tá bom. Pode ver. Ai, mami. O que que é isso, mami? Sua roupa, alô Luca. O que que aconteceu ali? Peraí, então. Deixa eu tentar entender aqui, gente. Ah, tá. Calça verde, a da escola. É, o verde tá um pouco diferente. Tá, né? Mas tá tudo bem, tudo bem. Aí a blusa aqui, ó, rosa. Tá. Tá bom, né, gente? Gostei, gostei. A mochila. Máscara, você quer que eu use verde? É, a Luca, é uma máscara verde. Vou tirar um print aqui pro pessoal. Achei essa, pode ser? Ah, acho que tá um verde muito diferente, né, gente? Ah, o tênis é preto. Não, é só uma meia, né, gente? Uma meia preta. Tênis preto, ó. Tá bom esse, mami? Tá bom. Ô, Luca, faltaram os cadarços do meu, né? Ó, gente, eu acho que tá bom, né? Ai, eu bico no meu pé. Um cabelo assim, solto. Óculos amarelo, mami? É, não. Na verdade, ele é transparente, mas... Ah, tá. Ah, ali parece que as bochetinhas estão bem rosinhas. É isso, mami? É, tá com bastante blush chinelada. Então, eu vou passar um pouquinho mais de blush, já que você pediu bastante. Ó. Ó, gente, tá quase igual. Falta só a máscara e a mochila. Então, é isso, mami? É isso, Luluca. Pera aí, vou pegar a máscara. Tcharam! Olha, pessoal, deixa eu mostrar. Tênis preto. Falça verde. A blusa que minha mãe desenhou. A máscara. O blush que não dá mais pra ver. É, o blush bem rosa que minha mãe também desenhou. A máscara tá meio assim, né, mami? A lá na desenho. Ai, vamos comparar. Foi fácil esse, hein, Luluca? Foi, gente. Esse foi fácil. Eu aliviei porque você tá com prova, não pode atrasar. É, é verdade. Então, mami, é melhor eu já ir pra escola porque senão eu vou chegar atrasada. Concordo. E quando voltar, a gente continua o vídeo. Beijo! Boa aula! Obrigada! Boa prova! Obrigada! Gente, o Luluca já chegou da escola, tá ali, ó, deitada, esperando o meu próximo desenho. Ih, gente, eu já tô craque em desenhar, Luluca. Quer ver? Quero, Luluca! Vocês vão conhecer primeiro o meu desenho lindo. Olha que obra-prima! Ai, meu Deus! E olha que legal, Lu, hoje eu... Nossa, mas acho que eu fiz pouco cabelo. Ô, Luluca, eu que desenhei escolhendo a sua roupa. Tá com medo? Tô, mami, tá com muito medo. Ai, meu Deus. Será que ela vai gostar, gente? A Luluca é tão chata que eu escolhi... Nossa! Pode ser uma roupa parecida, porque eu não pensei em nada. Mami! Mami, o que que aconteceu? Me explica o conceito, assim, do desenho. Ah, bem simples. Uma calça jeans, uma meia vermelha. Um tênis vermelho. É, acho que é isso, uma camiseta cinza. Tá bom, agora eu posso perguntar uma coisa? Pode, Lu. Por que que a barriga tá com um tom diferente do rosto? Pode ser base? Ah, é porque tomou sol na barriga. E no rosto, não? Não. Ah, tá. Passou o protetor 10 e o protetor 60 no rosto. Tá bom, mami. Eu posso desenhar um pouquinho mais de cabelo? Não, você pode. Você não pode desenhar hoje, Luluca. Tá, então calma, gente. Vamos ver aqui. Eu vou ter que ser criativa agora, né, mami? Porque foi meio estranho esse desenho que você fez. Foi meio estranho, Lu. Vamos tentar, eu vou tentar, mami. Aqui já temos um boné vermelho, né, mami? E ali tá de lado, né? É porque eu não sabia desenhar boné de tudo. Atenção. Foi deixar meu braço, tipo, botar uma camiseta ou você esqueceu de pintar? Eu esqueci de pintar. Não, é sério, mami? É. Tá bom, então. Mas tudo bem? Então eu vou colocar uma camiseta branca. Ah, pra ficar igual do desenho? O que você acha, ó, mami? Porque eu não posso mais pintar agora, né? É, agora já fui, né? Uma camiseta cinza. Eu tenho essa. Ó, mami. É, pode ser. Mas acho que no desenho não é regata, não, Luluca. É verdade, é manga curta, né, mami? Ó a bagunça, hein? E essa? Hum, acho que é mais parecida, Lu. Eu também acho. Mami, vou colocar ela. Ela tem um detalhe aqui de vermelho do boné. Ó, eu entendi. Nossa, mami. Fácil também, bem fácil. Fácil, né, gente? Esse aqui também é o único tênis vermelho que eu tenho. Eu vou usar óculos. A minha mãe esqueceu de desenhar. Mas, gente, é bom... Pra quem usa lente direto, assim... Não que eu use direto, mas eu uso bastante. Então eu gosto de ficar alguns dias usando óculos pra deixar a minha vista descansar, né, gente? Porque a lente fica... No olho, assim, eu acho meio... Não sei. Então eu gosto de deixar a minha vista descansar. Não sei, tem essa coisa meio estranha. Então eu vou desenhar o óculos ali, tá, mami? Porque você deixou, né? Deixei, Luluca. Então vamos lá, gente. Eu vou desenhar aqui. Não vai ficar muito bom, né, gente? Mas eu vou tentar. Tá, né? A gente não tá o melhor desenho do mundo, mas ficou bom. Então, beleza. Aí, o óculos e agora uma calça jeans. Ah, vamos pegar uma calça jeans normal, né, mami? É, só precisa ser azul, né, Luluca? Não pode ser calça jeans. É. Tá bom, essa, mami? Tá ótimo. Aí, gente, parece que a minha mãe botou um cintinho, não parece? Não foi a intenção, mas tudo bem, pode ser. Mas é do jeito que eu interpretei, né? É, é. Então aí é aqui o cintinho, ó. Então a gente espera você se trocar pra ver se ficou igual. Eu tenho mais uma coisinha a dizer. Diga. Sabe o cabelinho dela? Mostra aqui pro pessoal o cabelinho. Não dá pra saber se você fez ele solto ou se você fez ele preso. Então eu vou ver o que fica melhor, já que você deixou ali as duas possibilidades. Surpresa, então. Isso aí. E vamos ver? Deixa eu ver, Luluca, peraí. Boné vermelho, blusinha cinza com branco por baixo, a calça jeans. Faltou um rasguinho no joelho, né, mami? Ai, é mesmo, Luluca. Você não achou uma calça sem rasgo? Ó. Agora tá perfeito, Luluca. Deixa eu ver. Lulu. Oi. Tenho um problema. Que problema, mami? Você sabe que eu não gosto de tudo muito combinandinho, né? Ah. E eu tô achando assim, ó. Boné vermelho, vermelho na estampa e vermelho no tênis. Tá muito combinandinho pro meu gosto. Peraí que eu vou resolver essa situação. Ah, meu... Mãe! Ó, gostei, hein? É porque essa calça sua, na verdade, não tá. Senão ia ficar combinandinho com a calça. Mas a calça não é assim, né, gente? A calça jeans é meio desbotada. Ainda bem que eu tenho um boné azul, né, mami? É que eu sabia, né, gente? Ah, tá. Eu pensei que você... Opa, deixa eu deixar a luz de abrir. E aí, mami, gostou mais? Gostei, né? Porque agora não tá combinandinho com o tênis e oco. Gente, eu sou torta mesmo. Você quer, por favor, pegar aqui os pandinhas pra acompanhar o meu próximo desenho? Ai, meu Deus, tô tensa. Chega de look, Lu. Não quero roupa. Tá bom. Vamos ver então, gente. Eu quero ver você se virar pra comer isto que eu vou desenhar. Isto? Eu vou comer isso? Não, Luluca. Isso aqui a gente vai apagar. Ai, que susto. Ai, gente, eu não sou nada rápida pra desenhar, tá? Mas é assim, essa aqui é a cabecinha. Ah! Essa aqui é a cabecinha da Luluca. Ai, que feio, Lu. Essa aqui é a cabecinha da Luluca. Feliz. Não, gente, não. Nossa, o que ela tá fazendo? Alguém pode me dizer aqui? O que é isso? Meu Deus. E aqui, Luluca? Era melhor ter feito um boneco de palito do que ter feito esse corpo. Assim? O que é isso? É um algodão doce. Ah, que bonitinho. Peraí. Então é só isso, mamis. Eu posso comer um algodão doce? Sim, quero ver onde você vai encontrar algodão doce. Eu também quero ver, mami. Mamis, eu acho que vai ser fácil. Você não acha? É verdade, Lu. Eu acho que tá muito fácil pra você. É o quê? Não, não, não. Peraí, mami. Peraí, Luluca. O que é isso, mami? O que você tá fazendo? Mami, o que é isso? Você deixou um algodão doce gigante? É isso? É isso, Luluca. Meu Deus do céu. Então eu vou ter que comer um algodão doce gigante. Aonde que eu vou encontrar um algodão doce gigante? Eu acho que aqui em casa não tem. É. Provavelmente. Então bora lá procurar um algodão doce gigante. Estou aqui no carro e tá assim bem forte a luz porque eu tô com a lanterna ligada, gente, aqui. Mas se eu desligar a lanterna fica muito escuro. Sabe por quê, gente? O tempo tá... Aita, desliguei aqui sem querer. Porque tá um tempo muito chuvoso. Dá pra ver ali, gente? Não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver os pinguinhos na janela, né? E, gente, tá chovendo muito. Mas o nosso desafio continua. Então estamos a caminho do algodão doce gigante. Vocês acham que a gente vai achar, pessoal? Tomara, né, Luluca? Senão você não encontra o desafio. Aí a gente vai ter que achar um mico pra você. Eu acho que vai. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, acabamos de chegar aqui no shopping. Olha lá meu pai. A minha mãe. Ai, gente. E agora... Nossa, gente. Já tá com decoração de Natal. Meu Deus. Mas a gente ainda tá em outubro, né, mami? É, outubro. E tá com coisinha de Natal, gente. Pera aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Arvorezinha de Natal. Ali também tem umas guirlandinhas de Natal. Mas vamos em busca do que a gente quer, né, gente? Que é o nosso algodão doce gigante. Bora lá. Olha lá, gente. Nossa, já com coisa de Natal? Que doideira. E vamos lá. Estamos a caminho. Porque eu acho que é por aqui o que eu... Ai, avistei. Avistei, pessoal. Pelo que eu estou vendo, é ali. E, gente, eu tô muito ansiosa. Por quê? Lembra que minha mãe desenhou um algodão doce normal? Mas aí depois, gente, ela aumentou o tamanho do algodão doce. Então, vamos lá que eu... Nossa, gente, deu um grito aqui sem querer. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Até embaçou meu óculos. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Peraí, Luque. Antes de você comer, peraí. Uma foto. Olha o tamanho desse algodão doce. Olha o tamanho da minha cabeça e olha o tamanho dele. É muito grande, gente. E a moça falou que se eu não comer logo, vai derreter, gente. Então, eu não sei nem por onde começar a comer, porque ele é muito grande. Nossa, não, eu não sei nem por onde você... Pabe-se, come aí um pouquinho. Só precisa do agulha. É muito grande, gente. Na foto, você não tava comendo. É verdade, mas eu não vou ficar só olhando, né, mami? Já que comprei, agora eu vou comer, né? Bom, gente, vou dividir esse algodão doce aqui enorme, que já tá meio deformado, ó. Vou dividir com a família. Toma, mami. Ai, obrigada, Lu. E aí, quando chegar em casa, a gente conversa. Vamos ver se minha mãe vai fazer um outro desenho. Desenha um desse pra mim também. Lu, eu tenho várias ideias. Eu também. Não, mas quem desenha só eu. Não era isso que eu tava querendo dizer. É o que meu pai falou pra desenhar pra ele. Entendeu? 100 mil no like de ele vai fazer tudo que a gente desenhar. Isso aí, meu Deus. Só vai de coisa boa, né? Peguei no flagra, hein? Eita, gente. Tem que ajudar, né? Muito grande, né, Lu? É verdade. É... E eu não comi nada. Aham! Tomei eu tudo isso aqui sozinho, ó. Quero prova. Olha, o que é aquilo ali? Chegou, trocou de roupa. Gostou? Na verdade, gente, eu só tirei aquela blusinha que eu tava por cima e eu fiquei com essa que eu tava por baixo. E aí, eu botei esses shorts aqui, né, gente? Que aquela calça tava... Que eu gosto muito de calça jeans, mas pra ficar em casa é meio desconfortável, né, gente? Então, meu lookinho de ficar em casa. Que, na verdade, eu saio também. Então, meu look de ficar em casa é o mesmo que eu saio. E tá achando que vai ficar de boa, né, Luluca? Eu tô, né, mami? Ó, lookinho de dar uma dormida, né? O que que você acha que é o seu próximo desenho? Eu acho que ia tomar banho e dormir, mami. Ei, mas já? Nem jantou? É, mami. Você viu que eu desenhei nada de comida hoje, né, gente? Eu fui boazinha, né? Porque eu podia ter desenhado uma cebola. É, eu consegui comer o que eu queria, né, mami? É, né? Até agora. Oi? Então, Luluca... Luluca, eu acho que você vai entender, mas o pessoal do vídeo não vai entender o meu desenho. Tô com medo. Tchau, mami. Não quero mais que eu desistir. Mas vocês vão entender agora que vocês... Luluca, volta aqui. Não é tão ruim assim. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu acho que vocês vão entender a dificuldade quando vocês olharem a cara dela. É porque a gente caiu muitas vezes fazendo isso. Você já sabe o que é, Luluca? Ai, meu Deus, eu acho que eu já sei o que é. Pode olhar. Mami! Mas o que que é isso? Sabe o que é, Luluca? Sei o que é. Eu devia ter feito a de cima de cabelo rosa, que o seu é a parte de cima. Mami, isso é muito difícil. Essa é uma posição, gente, daquele desafio de yoga que a gente faz em dupla, sabe, gente? Na aula de yoga. E ficou assim. Mas a nossa professora, que é a Isa, Isa, se você estiver vendo esse vídeo, um super beijo pra você. Então, aí, gente, ela ajudou, né? Pegou a perna ali, colocou em cima, a pausa. Mas aí, eu quero ver, mami. Vamos tentar, então. Eu acho que vai dar tudo errado. Mas vamos tentar, né, mami? Vamos ali no estúdio, Luluca, que tem mais espaço. Mas não tem tapete. Que medo, mami. Aqui? Não, não. Lá? Aham. Porque aí a gente fecha a porta. Ah, se a gente cair, ninguém vê, né? É, ninguém escuta, ninguém vê, ninguém nada, entendeu? Gente, liguei tudo as luzes. E eu vou ficar assim mesmo, gente. Vamos ver se vai dar certo. De calça jeans, mami? De calça jeans. Nossa. E aí, peraí. Vou tirar o tênis, né, Lulu? É isso. Calça, né, mami? Será que vai dar pra ver? Ai, eu tô com pena. Tô tensa, amor. Tô tensa. Ai, gente. Ai, mãe, eu já tô tensa. Vai, vai. Foi? Foi. Yeah. Aqui, assim, né, mami, ó. Pode? Pode. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi? Ai. Acho que foi. Vamos ver se deu certo, gente. Ai, mami, isso é muito legal, né? Vou subir nas suas costas. Tá bom, vamos apoiar aqui, então. Vai, mãe. Ai, que medo. Recadinho pra vocês. Se vocês forem tentar fazer isso em casa, façam com a ajuda dos pais de vocês, dos responsáveis de vocês, perto. Porque, às vezes, parece fácil, né, gente? Mas pode acabar caindo, machucando. Tentem com coisas macias pra não machucar se cair. E com o adulto pro teto. Próximo desafio do desenho. O que eu vou desenhar, Luluca? Mami, eu tive uma ideia aqui. Ai, você pode pedir? Não, vou, vou, vou. Se vocês quiserem, pessoal, a gente pode fazer um vídeo só tentando fazer essas coisas loucas aí, de yoga, essas porras malucas. Então, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente traz pra vocês. E vocês viram ali? A gente tá profissional. Brincadeira, gente. Já sei. Luluca, teremos a revanche de um vídeo. Como assim? Calma, você já vai saber. Como assim? Como assim? Eu vou desenhar o que você fará. Eu vou mostrar o nosso vídeo pro meu pai, mami. Ele amou, gente. Amou? Amei, Lulu. Parabéns. Obrigada. Também sei fazer isso. A Mili também amou, gente. A Mili tá roncando. Se esse vídeo bater 200 mil likes, você faz comigo. O quê? Um outro vídeo. É esse negócio de onda. Você tá doida. Meu Deus. Você, Luluca, se lembra da outra vez que nós gravamos este vídeo? Ai, meu Deus do céu, mami. Eu lembro, eu lembro. Lembra, Lu? Lembro. Você me trollou. Você lembra? Lembro. Será que alguma coisa aqui te lembra? Meu Deus, mami. Tá igual. Tá? Você copiou daquele lá? É. Digamos que eu me inspirei lá, Luluca. Meu Deus do céu. Dois anos ou mais, eu fiz um desenho assim. Exatamente assim. Muito igual a esse. Pra minha mãe. E ela tinha que fazer nela. Esse desenho maluco que eu fiz. E aí, agora, dois anos ou mais depois, minha mãe fez um desenho igual pra eu fazer, gente. Então, produção, se você achar, você coloca aí um pedacinho, por favor. Que isso, Luluca? Gostou, mami? Adorei. É, acho que... Ficou caída. Me trollou, hein, Luluca? Espera. Aham. É, gente, eu acho que o desenho tá idêntico. Nada como ter o registro do YouTube, né, Luluca? É isso aí, gente. Ai, gente, eu fico tão feliz, sabe por quê? Eu falo, nossa, como será que eu tava em 2017? Eu vou lá, volto e acho, gente. Então, é muito legal. Eu gosto muito. E eu fico mais feliz ainda, porque eu sei que tem gente que me acompanha desde lá de começo. Mas se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Luísa, mas as pessoas me conhecem como Luluca. Então, você pode me chamar de Lu ou de Luluca mesmo. É porque Luísa, gente, eu acho que a pessoa tá brava comigo, sabe? Então, eu vou me chamar de Luísa. Tô achando que ela tá enrolando pra não se transformar nessa belezura aqui. Vamos lá, então. A gente vai mostrar pra vocês. Com essa linda e bela, sombra azul. Mami, se eu transformasse isso em uma maquiagem boa? Não, não, Luluca. A gente quer essa daqui, ó. Eu acho que a gente devia começar a fazer um revival. Sabe o que é isso? Começar a reviver todos os vídeos do canal. Do tipo você ir de pijama no shopping. Eu acho uma ótima ideia, mami. Eu gosto da ideia. Aí, ó. Agora este. Pelo menos o círculo, você tem que ficar bonitinho. Faz assim, ó. Por que você fez seus pintinhos de carnaval? Carnaval? Não! Foi estadunidina. Esse é bem rosa, né, mami? É, veja bem. É pra fora da boca, tá? Ah! E agora? Eita! Eu não vou ter nenhum óculos que parece, mami. Então vai ter que ser esse mesmo, tá bom? Vou ter que pegar lá a camiseta, então. Pera aí. Eu pego pra você. Esta ou esta, Luluca? Esta, mami. Esta? Ai, meu Deus do céu, mami. Foi a revanche, Lu. Não faz isso. Gente, olha isso. Combinou. A gente checa o dente. E aí, gente? Tá rarachido? Tá rarachido? Ai, mãe. Gente, não. Tá muito engraçado. Não dá pra levar certo. Mami, vou fazer aqueles vídeos de transição do TikTok. Vai fazer com essa maquiagem? Vou. Vai ficar bonita depois? É, eu espero, né? Vou tentar, né? É uma tentativa. Então, vamos tentar uma transição aqui também? Vamos. E aí, gostaram, pessoal? Colei aqui, ó, os pelinhos. Os cílios. O que vocês acharam, gente? Mas eu já vou tirar, na verdade, porque agora... Eu não sei. Vou fazer mais alguma coisa, mami? Já desenhei o seu próximo passo. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Ai, tá. A cadeira tava baixa. É esse, mami? O que que é isso? Mami? Isso aqui era a imitação do meu cropped? É, ó. Sua roupa, ó. O chatinho azul. Aham. O croppedzinho, olha lá. Igualzinho, mami. Igualzinho. E o cabelinho tá preso dentro do quê? Da toca. Entendi. Então, vamos lá. Toquinha, viu, gente? Transparentinha. Prender o cabelinho aqui. Já que... Mami tá preso lá. Tá assim, não tá? Tá. Peraí, deixa eu filmar de mais longe pra poder aparecer... Gente, essa é a vergonha. Essa é a vergonha. Eu só faço aqui. Meu Deus. Olha isso. Tchau, gente. Vou tomar meu banho aqui agora, hein? O último desenho tá muito fácil. Mas muito mesmo. Tadã! Dormi, gente. Mami? Mami? Oi? O que foi? O que é isso? O que é isso aqui? São as luzes de LED azul. Meu Deus, Mami! Muito bom. Adorei a criatividade. Viu, Luluca? A concha é igualzinha. Cobertor. O cobertor. Mas, Mami, esse foi, acho que, o mais fácil do vídeo todo, né? Por quê, Luluca? Por quê? Ah, se esqueceu de desenhar. Porque chega essa hora do dia, começa a ficar com sono. Olha, gente, igualzinho, ó. As duas mãozinhas pra cá. Cabelinho jogado no travesseiro. Igualzinho, Mami? Igualzinho, ó. Vou fazer assim, ó, de cima. Tá com um sorrisão, assim, né? Dormindo com um sorrisão. É, gente, eu tô mesmo com um sorrisão. Porque eu amei gravar esse vídeo. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem muitos likes. E todas as promessas que a gente fez aí durante esse vídeo, se vocês quiserem que a gente cumpra, deixem muitos likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam por inscritos. Um super beijo, pontinhas. Eu amo vocês. Boa noite. Tchau, tchau, Lulu. Tchau. Tchau, tchau.